As tartarugas foram devolvidas ao rio após serem apreendidas com uma quadrilha de traficantes na região do Baixo Rio Branco, no município de Caraçaí, em Roraima. A ação faz parte do programa Áreas Protegidas da Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente. A região é uma área de desova das tartarugas e, por isso, é alvo de quadrilhas de traficantes que aproveitam o período de reprodução para a captura dos animais silvestres. Agora, mais de uma centena de tartarugas pôde voltar à natureza.